E eu queria passar a chichidinha minhas torcidas Vamos lá. 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 Eu não vou pegar isso. 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 'veENDO EN, E aí eu vou pegar isso aqui. Eu não vou pegar isso aqui. tuition 2t durante a整现. Aqui eu não vou pegar isso aqui. E aí, eu vou pegar isso aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no nosso canal. A Cê vai te ver se eu não me caro, dá-ná-tí, 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 dá-ná-tí. a cobra, dá-ná-tí, dá-ná-tí, dá-ná-tí. A Cê vai te ver se eu devolver. E aí 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 E aí